Chega de viver sozinho Chega de viver sozinho Sobrando A metade do colchão Tem noite que eu perco o sono Com o pensamento ligado em alguém É triste viver ausente Da pessoa que a gente quer bem Certa noite eu sonhar com ela E acordar sozinho sem ninguém E raga o rago meu colchão E quebra a cama Que revira o resto dos três Tem noite que eu perco o sono Com o pensamento ligado em alguém É triste viver ausente É triste viver ausente Da pessoa que a gente quer bem Certa noite eu sonhar com ela E acordar sozinho sem ninguém E raga o rago meu colchão E quebra a cama E revira o resto dos três E quebra o rago em alguém É triste viver ausente E quebra o rago meu colchão E quebra o rago meu colchão E quebra o rago seu E quebra o rago meu colchão E quebra o rago meu colchão Obrigado.